O apóstolo Valdemiro é um tipo de pastor que se deve pensar muito bem antes de arrumar confusão com ele. E o motivo? Segundo informações divulgadas na internet, Valdemiro amaldiçoa quem se levanta contra ele. E pasmem, a maldição acontece. O mais bizarro é que todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. O apóstolo Valdemiro vem sempre tendo seu nome envolvido em polêmicas, o que não é nada bom para o seu nome, muito menos para os evangélicos que seguem a sua igreja, a poderosa mundial do poder de Deus. Mas isso não é para menos, o apóstolo acaba aprontando muitos erros e não aceita que o povo fala dele. Mas eu fiquei curioso, né, porque se tem alguém que fala mal de mim, tem muita gente que fala bem de mim. Porque ele alega ser ungido de Deus e intocável. E seja quem for que vá de encontro com ele expondo seus podres, que ele já vem com a língua afiada para jogar maldição. Claro que de vez em quando eu fico assim meio chateado, aí peço assim, senhor, peça só um pouquinho, peça a mão só um pouquinho, aí ele peça. Valdemiro tornou-se o homem das maldições. Já teve gente que me magoou tanto, que me entristeceu tanto, que... A maldição mais famosa é do jornalista Marcelo Rezende da Rede Record. O pobre passou desta para melhor no ano de 2017. Aí temos também o programa Pânico da Band, o apresentador Ratinho que tremeu nas bases e voltou atrás sobre o que disse. Todos nós já sabemos que o apóstolo Valdemiro Santiago é perseguido. Isto é verdade. Eu sou bombardeado de noite. Ou seja, o diabo trabalha para ver se enche o meu coração de medo. Isso acontece porque muitos não aceitam suas práticas, de como tem regido seus cultos, com alguns dogmas, levando o povo a crer mais em toalhinhas ungidas e canetas do que aquilo que a Bíblia ensina. O mais bizarro é que todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. Se eu disser que você morre hoje, você morre hoje. No ano de 2011, Valdemiro Santiago promoveu a campanha da toalhinha ungida. Você precisa de um milagre e não sabe onde encontrar? Venha nesta quarta-feira receber a toalha do Cetum Abenção. E todas as portas vão se abrir e os milagres vão acontecer. E não demorou muito e choveu de milagres que a suposta toalhinha operou nos fiéis. O milagre mais bizarro foi do fiel que passou a toalhinha na porta do banco e a dívida que ele tinha sumiu. Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Passou na fechadura? Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou... E mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. E um apresentador famoso, ao ver esse episódio, usou o seu programa para detonar o pastor da igreja. Eu peguei a minha aqui, porque eu quero dar uma passada na turê. É um episódio, é muito dinheiro. Vou lá passar no Bradesco. Mas que absurdo o que faz alguns pastores de igreja. Que dele, que você vai passar uma tua linha benta ali e vai salvar, apagar. Quem é que é o idiota que vai acreditar numa mentira? O senhor pastor, o senhor é mentiroso. Porque com aquela é tudo combinado. Pastor com o cara é tão combinado. Ou o senhor acha que aqui todo mundo é tonto? Eu sei nem que pastor que é. Eu não sei o nome dele, também não sei o nome da igreja dele. Eu também quero saber. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Que o senhor me processar, eu vou aonde o senhor estiver, para conversar de perto. Mas, o que ele não imaginava, é que esse suposto milagre havia acontecido em uma das igrejas do apóstolo Valdemiro. E as palavras do apresentador raivoso chegaram aos ouvidos do apóstolo, que usou o seu programa religioso para dar a sua resposta. O Ratinho, usando o programa dele, eu admiro ele. Sempre foi assim, sempre orei por ele, para falar besteira do bispo. Você não vai caçar o bispo, mas vai caçar é minha, eu sou mais fácil de achar. Eu estou todo dia aqui ao vivo. É, vem me caçar. Vem me caçar. Tem café no bule, meu irmão. Aqui tem café no bule. Aqui tem. Aqui tem café no bule. Aqui é macho. Aqui tem café no bule. Você vai ver. Quer dizer, eu admiro tanto você, eu oro por você e pela sua família. E você vem fazer uma palhaçada dessa, rapaz? Falar mal da obra de Deus, humilhar a obra de Deus? Não vai tentar ser ruim comigo, não. Até meu auditório viu o absurdo que é uma coisa dessa aí. Enganar os menos avisados, coitadinhos. Agora, preste atenção ao que o homem de Deus, Valdemiro, disse ao apresentador. Eu admiro muito você, Ratinho. Que Deus tenha misericórdia em você. Eu ia pedir a ira de Deus sobre a sua vida, mas não vou pedir não. Eu vou pedir a bênção de Deus e o perdão dele pra você. Tanto que eu gosto de você. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida dele, Hépto. E o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que cabe maldição nisso aí. A maldição sem causa não pega. Tá lá em provérbio. Mas com causa pega. Não se mete com a obra de Deus, não, Ratinho. Porque você vai acabar provocando a ira de Deus. Deus te deu tudo que você tem. Pensa que você conseguiu isso aí porque você arrebenta, porque você é o rei da cocada. Porque amanhã você contrai um câncer aí e começa a se afundar. Aí não tem que ir em socorro a você. Com essas palavras, percebe-se que ele tem autoridade de pedir a Deus maldição ou bênção para as pessoas. Tá pra nascer o homem pra me caçar na face da terra, Tiago? Eu tenho um são de Deus na minha vida. Se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. É. E para a sorte do apresentador, Valdemiro define em perdir a Deus bênçãos. Eu fico triste com isso porque eu gosto dele, eu gosto do Ratinho. Eu abençoo você, Ratinho. Eu perdoo você. Você não sabe o que tá falando. Eu vou pedir o perdão dele pra você e a bênção dele pra sua vida e pra sua família. Tanto que eu gosto de você. Eu te admiro. E para reparar o erro, o apresentador ligou pra se desculpar com o apóstolo. O Ratinho foi no seu programa e você falou, ô Ratinho, e aquela briga com o pastor lá? Eu tava com essa sessão. Eu falei, olha rapaz. O Ratinho falou, não, eu já liguei pra ele, tá tudo certo. Você lembra? Lembra. E ele ligou mesmo? Ligou, ligou. Tava tudo certo. Ligou, a gente brigou de novo no telefone. E em pouco tempo, os dois fazem as pazes. O Valdemiro tá bravo com você. O que? O que? O Valdemiro tá bravo com você. Ele é meu amigo, não vai ficar bravo não. Tá tudo certo. Não é meu chegado. Me tirou a tua linha. Cala. O Valdemiro, ele é um cara experiente, ele vai se esconder atrás da palavra de Deus. Esse lado do choropinho que é o lado de você falar a verdade de uma maneira leve, velho. Igual essa coisa que o choropinho fez, uma brincadeira, que trouxe paz tanto pro Valdemiro O que supõe é que o apresentador, ao cometer esse erro contra o homem de Deus, Valdemiro, ficou com medo da maldição que este pede a Deus pra acontecer na vida das pessoas. Quero pedir perdão ao ratinho aqui, porque um dia eu fiquei tão bravo com ele, mas foi uma coisa de irmão. Ame e perdoe. Só isso. Mas graças a Deus, ele escapou dessa. Ele não tá nem aí pras palavras de Jesus que ensina a amar os inimigos. Ele pede pra seu Deus pesar a mão e pronto. Foi lançado maldição aos seus desafetos. Jesus Cristo, ao longo de sua vida terrena e principalmente na cruz, ele nos deixou uma grande lição, que por mais difícil que seja, foi ensinada por ele, que é A voz que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazeio bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Percebeu que mais que anunciar o evangelho, Jesus foi um exemplo? Ou seja, em relação ao amor e à misericórdia, que todos cristãos devem prestar aos demais. As palavras de Jesus é o fundamento de uma das principais doutrinas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Valdemiro Santiago é um religioso que carrega consigo o pecado da língua. Por isso ele pode abençoar ou amaldiçoar. Eu sou bombardeado de noite. Ou seja, o diabo trabalha para ver se incho meu coração de mito. O escritor Tiago diz em sua carta, falando da língua que, Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, feitas à imagem de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Será que Valdemiro se iludiu acreditando que, desejando o mal ao próximo, proferindo palavras e maldição, ele está agradando a Deus? Que nós não sejamos jamais igual a ele. Que não pecamos contra esse mandamento. É que não deixamos sempre de observar as lições de amor e misericórdia que o Cristo nos ensinou. Valdemiro se iludiu acreditando que o Cristo nos ensinou.